Deixa eu só ver o que que eu consegui né. Agora vamos ver se valeu a pena a nadação. Vamos lá. Mais 21 de ataque. Com certeza eu vou equipar. Ela tem que vender essas coisas né. Outro óculos. 36. Caraca. Bom. Esse daqui é de dragão também. Entendi. Ela tem que vender os outros que eu não estou usando né. Não. Aqui não tem nada. Aqui tem. Mas eu não posso usar ainda. Manto de Kraken. Só posso destruir. Não. Não vou destruir né. Aqui. Me dá um reset de defesa. Traz de metalurgia. Escuro. Gostei. Eu quero achar loja para eu vender as coisas. É. Mas não foi no inventário que eu acabei de ver coisa. Ah não. É aqui. É aqui. Aqui nunca tem nada ali né. Suco de tolete. Ah. Para fazer aquela poção lá. E missões. Provas de Merlin. Nível 4 exigido. Ah. Está de boa. Essa é nível 3. Ah. Estou no nível muito mais avançado. Do que o que eles exigem. E vamos ver desafios. Tem coisa nova. Coisa boa para nós. De missões. Tá. Recompensa. Essa recompensa não serve para mim usar né. E de combate. 1%. Derrote 5. Cava charcos. Ah. Eu vou conseguir proteção. Ou tanto. Conseguir proteção anfibia. Interessante. Mas só consegui derrotar o bicho. Porque ele estava longe né. A princípio. Ele era bem mais poderoso que eu. Revelio. Vamos lá. Que eu quero ver nessa cidade aqui. Se tem um cara para vender as coisas. Tem muita coisa ali. Quem será que mora aqui? E muitas missões secundárias também. Nunca pensei que os apoiadores de Red Rock chegariam a esse ponto. Trançado azul. Tem muita coisa aqui. Tá valendo a pena. Trás da aventura de cobalto. Eu quero ver onde é que está a entrada dela né. Aviário marrom. Sim, sim. Mas por onde que eu entro? Ah, ele viu os hipogrifos. Tá, aqui eu não posso entrar. Aqui tem uma missão secundária. Nunca pensei que os apoiadores de Red Rock chegariam a esse ponto. Revelio. Revelio. Esse aqui é um vendedor né. Já está o Shikmi. Olá senhor. O que tem para vender? Olá. Sou o Jalal Semi. E essa é a minha loja de poções. Posso responder a qualquer dúvida que tenha sobre a cidade. Não tenho dúvida sobre a cidade não. Primeiro. É, vamos lá. Quem é você? Pode me contar um pouco do senhor? Vejamos. Sou um ilustre pocionista de baixo Rocksfield. Mas antes já fui um mero aluno de Hogwarts como você. Na verdade, vou te dar o desconto de Hogwarts. É o preço normal. Meus preços já são os mais baixos. Tá, deixa eu ver seus produtos. E aí a gente conversa. Eu posso te ajudar hoje. Eu quero vender coisas para você. Vou vender isso fácil. Agradeço. Não tenho jeito de eu vender todos não? Que eu não estou usando. Estou fazendo uma grana boa aqui, hein? Essa aqui não... É, mas eu tenho que liberar espaço no inventário então. Deixa eu ver o que você vende. Ingredientes. Moscas de asas. Cogumelo, né? Cabeça desse daqui eu já tenho. Sumo de sanguessuga eu também já tenho. Poção. Poção máxima. É, tá. Não ajudou tanto assim não. Espero te ver de novo em breve. Bom, galera. A gente vai finalizando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.